Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do mais novo notebook da AC, o PoshBook RS. Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Aproveita o comentário que vocês querem que eu traga nos próximos dias, se tudo tiver a ver com tecnologia, beleza? Segue com o ambiente em 3, 2, 1... Sim, acredite ou não, é isso mesmo que vocês ouviram. Aí você está fazendo um notebook super diferenciado com parceria da Posh. E por ser Posh, é lógico que a gente não poderia esperar pouco desempenho desse notebook. Processado dele é um Intel Core i7 de 11ª geração com uma placa de vídeo NVIDIA MX350, dedicada. Aqui na parte de memória RAM ele vem com 16GB, mas infelizmente não foi divulgado qual é o tipo da memória RAM, se é DDR3 ou DDR4. É muito provável, é quase certo que vai ser DDR4, porque DDR4 é muito mais veloz do que DDR3. Pode ser a memória RAM DDR3 mais rápida que tem na atualidade, mas nunca, nunca ela vai ser igual a uma memória DDR4. Como se trata do lançamento, infelizmente não foi divulgado também o tamanho da tela, quantos polegados que essa tela é. A única coisa que foi revelada é a resolução, que é 1920x1080p, que traduzindo, é o nosso velho conhecido Full HD. E uma coisa que eu achei bastante interessante desse notebook é a questão de autonomia de bateria. O fabricante promete cerca de 17 horas de duração, mas isso é o que o fabricante promete, eu não sei na vida real, né? Porque, às vezes, tem notebooks que falam que é 10 horas, que é 9 horas, mas às vezes é 2, 3 horas. Então, é só a gente ter no notebook em mãos pra gente ver se é 17 horas de fato. E agora eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar aqui no canal, nesses vídeos dos notebooks custo-benefício, que é a questão de design. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse notebook foi o acabamento na área do teclado e do touchpad, que é bem parecido com um aço escovado. Eu não sei se é de fato um aço escovado, mas se for, é algo muito interessante, que parece dar uma lembrança dos carros super esportivos. E em falar em carros super esportivos, acredite ou não, a tampa dele, a tampa dele, vai estar aparecendo na foto aí, é toda feita de fibra de carbono. Sim, é a mesma fibra de carbono dos carros super esportivos. Dá pra acreditar isso num notebook, eu até hoje nunca tinha visto nenhum notebook com a tampa de fibra de carbono. Eu não sei se vocês perceberam, mas o design dele lembra bastante os Macbooks da época. Não sei se só foi eu que percebi isso, mas se vocês tiverem percebido, deixem aqui nos comentários, beleza? Pra finalizar, é lógico que não podia faltar o preço dele, que foi revelado sim o preço oficial. O preço inicial de vendas dele tá cerca de 1.400 dólares, que convertendo pra real, dá cerca de 7.886 reais. O preço inicial, o preço final dele tá mais ou menos 2.000 dólares, que convertendo pra real, dá cerca de 11.238 reais. Que é algo que eu achei um preço bastante salgado. Que vale ressaltar, isso é o preço sem chegar aqui no Brasil, sem imposto nenhum. Na hora que chegar aqui, vai pra 12, 13, 14, 15 mil. Imagina você pagar 15, 20 mil num notebook. Eu ia preferir comprar um 10 que é top. Eu não sei você. Mas agora eu vou uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam desse notebook? Vocês comprariam um notebook feito de fibra de carbono? Deixa aqui nos comentários, beleza? E chegamos no final de mais um vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Vem se comenta quais vocês querem que eu trago nos próximos dias, se tu tiver a ver com tecnologia, beleza? Obrigado, falou e fui! Vem se inscreve no canal!